Você já começou demais com o seu povo, agora vem o Cacá Isso é Maria Serraleiro, gente boa Oi pessoal, isso daqui é a inauguração daqui E pra gente tá início hoje desse tão dia maravilhoso No meio da semana a gente veio aqui E tivemos a bênção do nosso Senhor Deus com a Santa Missa Abrilhantando o início da grande inauguração Muita gente pediu, não foi? Tivemos a missa, coisa linda, maravilhosa E hoje a gente vai pra parte onde a gente vai dançar, vai curtir Mas primeiro nós tivemos a bênção do nosso Senhor Deus com a Santa Missa Agora eu convido o secretário de Educação do município, o senhor Joel Gomes Boa tarde a todos e a todas aqui presentes Agradecer o prefeito João Alexandre e toda a sua comitiva Por tudo que ele tem feito na educação do município Nós sabemos a importância da educação Nós sabemos que a gente só pode mudar a vida da gente A vida de nossas crianças se for através da educação Quem conhecia esta escola aos três ou quatro anos atrás Está maravilhado, tenho certeza Com a nova estrutura que vem sendo dada a educação no município de Xangrame Hoje é um dia festivo Mas os alunos desta escola já há um tempo já vêm vivenciando esta mudança Essa escola que está sendo entregue hoje de forma oficial para toda a comunidade É um exemplo claro de tudo que vem acontecendo de transformação em nosso município Principalmente na área da educação Pois só através da educação podemos mudar a vida das pessoas Então Diogo, em nome de todos que fazem a educação do município de Xangrande De pais, de alunos, de professores, dos demais funcionários Nós agradecemos de coração por tudo que você tem feito E pela transformação que vem acontecendo na vida de todos os xangrandeses Que Deus abençoe a todos E muito obrigado